Estamos de volta com o futebol. O Vitória entra em campo daqui a pouco para enfrentar o América Mineiro no Barradão. O rubro negro segue na terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Se vencer, fica mais próximo do tão sonhado acesso à Série A e afasta a crise que se instalou no clube depois dos últimos tropeços. A partida marca a estreia do novo técnico PC Guzmão. O jogo começa às 8h50, horário local. Agora o assunto é saúde. Segundo dia de fila e muita espera por atendimento no Hospital Santa Isabel, no bairro do Barbalho, aqui em Salvador. São pessoas simples que buscam consultas e cirurgias através do SUS. Dona Isabel chegou às 6h40 da manhã. Ela mora em Camaçari e queria marcar uma revisão para o pai, que fez uma cirurgia de próstata. O dinheiro que eu vou ficar todo dia, vindo tentando, 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 é melhor pagar uma consulta. Já a dona de casa, a Francisca Batista, de 76 anos, esteve no Otorrino em abril. O médico pediu que ela retornasse com os exames em setembro, mas até agora ela não conseguiu marcar a consulta. Eu estou aqui com a dona Marivalda Ribeiro, ela tem 49 anos, é auxiliar de confeitaria e chegou aqui ontem, 10h da noite, veio preparada com banco para sentar e tudo, mas mesmo assim ela não conseguiu uma ficha para atendimento, não é isso mesmo, dona Marivalda? É, isso mesmo. O que é que aconteceu? O que é que disseram para a senhora? Aconteceu que disseram que quando chegaram aqui, que as marcações de consulta foram encerradas ontem, que a gente passou a noite toda aqui e não conseguimos. Estou sentindo dor nas costas, tremedeira, tudo isso eu estou tendo, por causa das medicações que tem que trocar. Todas essas pessoas precisam marcar uma consulta eletiva pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Algumas nem conseguiram a senha. Nossa equipe de reportagem precisou de autorização para entrar no local de marcação. Enquanto a gente aguardava, um senhor passou mal e foi socorrido por essa ambulância. A assessoria de comunicação do Hospital Santa Isabel informou apenas que o homem é cardíaco. Ele sentou na alvenaria aí do lado, que não tem lugar para os idosos sentarem, que deveria ter um lugar para os idosos, infelizmente não tem, e ele infelizmente veio a sentir um problema e despencou da alvenaria embaixo, e aí de repente eles apareceram para então dar um socorro. Nesta segunda-feira, mais de 300 pessoas estavam concentradas nessa ladeira. O sacrifício da população foi registrado pelo helicóptero da Record Bahia, o Águia Dourada. Dona Railda era uma delas. Chegou 4 horas da manhã e depois de muita espera, conseguiu uma senha para terça-feira. Olha ela aí, na fila, já marcando a consulta para a neta que tem 5 anos e tem problemas respiratórios. Mas só conseguiu para o dia 31 de janeiro de 2013, e mesmo assim saiu feliz. Isso mesmo tem que ter calma, né? Porque o SUS, graças a Deus, está uma negação. Vários fatores contribuem para essa procura exagerada localizada na capital. Entre eles está o desmonte da já precária saúde nos municípios, o que se agravou depois do período eleitoral. Todo mundo vem para a capital, porque ele não tem outra situação, ele vem buscar recursos, vem buscar o atendimento dele. E aí, naturalmente, você vai encontrar toda essa demanda que está aí. A Secretaria Municipal de Saúde informou que até dezembro vai credenciar novas clínicas e hospitais para aumentar o número de atendimentos. O Hospital Santa Isabel informou que atende a 7 mil pacientes do SUS por mês, já acima do limite. As marcações continuam durante a semana. Daqui a pouco, família de mulher vítima de meningite acusa o Hospital de Feira de Santana de demora no atendimento. E ainda, a mulher é espancada por moradores de Dias Dávila, suspeita de participação na morte de uma cobradora de ônibus. E os detalhes em instantes. O Bahia Record volta já. Obrigado. Obrigado.